Vamos, vamos, vamos Esforça! Aí tem mais um, tá, pessoal? Tem mais um queixo, tá? Não sei o que eu tô fazendo Você não tá conseguindo sair, ó Pega aí Ó, ele tá aqui Ele tá com pena de me pegar Ó, joguei o cotovelo Joguei o queixo aqui Escondi e fiz força, aperta Então eu tô tentando sair e não conseguir Olha o que eu vou fazer Eu vou jogar o meu quadril Pra trás, ó Quadril Tá? Então, ó Eu tenho que jogar o quadril Esse daqui, ó Quase um pra trás Joga pro lado, tá? Agora que vai todo mundo pro hospital Vai devagar a família Então eu vou resistir, ó Do lado, ó Isso aí que vai tirar a minha mão É... Tadinho 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 Tá? Vai e sai Vamo lá Prepara Tadinho 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 Ele tá fazendo Tadinho 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 Vamo lá Um Vira pro Brulho Dois Três Agora, faz um para trás Quatro Joga por lá Isso Vai para trás Vamos repetir Vamos lá Um Dois Puxa Três Faz para trás Isso Obrigado 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 Obrigado